Vamos pegar alguns chicletes Sim Ei pai Julinha, se você quiser comer alguns chicletes Primeiro você vai ter que ajudar a sua irmã, a Manu A fazer a tarefa de casa e brincar um pouco, tá bom? Ok Nesse espaço estão as figuras que você vai ter que encontrar nessa imagem, Manu Ah, entendi, Julinha Olha, um avião Muito bem, Manu Agora marca um X Prontinho, Manu Acabamos Que tal agora a gente ir no parquinho? Ótima ideia, vamos Manu, vamos brincar de amarelinha? Sim Vem Manu, vamos escorregar Não, não quero brincar mais não Eu tenho que fazer um negócio importante, tchau Ok Chicletes, são deliciosos Eu vou esconder debaixo da cama Ué, cadê os chicletes? Aqui não está Manu Manu O que foi, papai? Você sabe onde está a máquina de chiclete que eu comprei para dar de presente para a mamãe? Ué, era da mamãe? Eu pensei que era para mim e para a Julia Não, Manu, não era Era um presente para a mamãe Ah, papai Mas eu não vi não Ah, então tá, tchau Manuela, você mentiu para mim Você não sabe que é errado mentir? Ah, papai, me desculpe Foi sem querer Deixa eu ver o que aconteceu com a máquina Nossa Ela está toda destruída Agora não teremos mais máquina para dar para a mamãe e nem chiclete para comer Me desculpe, papai Ai, minha barriga está doendo Isso, Manu Foi porque você comeu muitos chicletes Isso não é saudável para você Dá dorzinha de barriga e ainda dá cara nos dentes Então vá logo escovar os seus dentes É verdade, papai Então tá bom Eu vou lá escovar Prontinho, papai Já escovei os dentes Muito bem, Manu Eles estão limpinhos Mas lembre-se Não se deve comer tantos chicletes, tá bom? Me desculpe pela máfia, papai Tia, vamos comer chicletes? Ah, Sofia Infelizmente a máquina de chicletes quebrou Oh, eu queria tantos chicletes Hum Já sei Vamos brincar lá fora? Vem Eu tenho que dar um jeito para pegar uma máquina nova para a mamãe Ei, Manu O que aconteceu? Por que você está tão triste? Sabe o que é, Júlia? É porque eu quebrei a máquina de chiclete E era um presente para a mamãe Tive uma ideia Vem comigo Brinquedos, brinquedos Venham ver os brinquedos Olá Oi Moça, nós precisamos da sua ajuda urgente Eu preciso de uma nova máquina de bolinhas Porque eu quebrei a da mamãe Ah, então eu posso te ajudar Olha só essa máquina de bolinhas que linda Aqui Não era dessa que eu precisava Eu tenho mais essa Também não era dessa que nós estávamos falando Ah, sinto muito Então dêem uma olhadinha para ver se tem outra coisa que vocês queiram Ah, encontrei! É dessa que eu preciso Muito bem São 50 reais Hum, eu não tenho dinheiro Eu também não tenho Sem dinheiro Sem máquina de bolinhas Ah, não Tive uma ideia Que tal trocar por outro brinquedo de vocês? Ah, boa ideia Vamos, Manu Aqui, moça Um cachorrinho que dança Olha Eu adorei A máquina é de vocês Toma Obrigada De nada Bom Conseguimos, Manu Uau Vocês consertaram a máquina de chiclete Sim Agora a mamãe vai ficar bem feliz Agora vamos comer chiclete? Sim E A Purple Yummy B Hum, yummy Green Orange nurses Eu me E, tô Me Tchau S milligram E motions